Houve um acréscimo de aproximadamente 70% no número de ocorrências. E a gente considera que isso seja relacionado ao período de pandemia. Cerca de 80% dos casos de agressão aos idosos são praticados por familiares. Então, esse período prolongado de convivência do idoso com os familiares proporcionou esse aumento de ocorrência, aumento da prática de crimes contra os idosos. Sejam questões de maus tratos, agressões verbais, psicológicas, a exploração financeira desse idoso, muitas das vezes a única fonte de renda da família passou a ser o benefício previdenciário desse idoso, gerando atrito com esses familiares. Então, toda essa situação durante a pandemia acabou agravando a situação desses idosos, aumentando o número de ocorrências. Agora, quando vocês falam de questões financeiras, o que as autoridades chamam de violência financeira, é isso? Isso. A verdade é que esse idoso tem autonomia para discernir onde que ele vai gastar a renda dele, os proventos dele. A partir do momento que ele é pressionado, seja psicologicamente, seja fisicamente, para ceder esse cartão dele do benefício, a sua renda, e sendo dada a destinação diversa para esses valores, vai acarretar nesse crime financeiro que é praticado em desfavor desse idoso. Agora, doutor, existe a violência separada por classe social ou vocês percebem em todos os níveis sociais? Em todos os níveis sociais. A gente recebe na delegacia denúncias, desde situações envolvendo idosos em condições subhumanas, sem condição mínima de alimentação e de higiene, até situações em que envolvem pessoas de alta renda, e que mesmo assim os idosos são vítimas de crimes praticados principalmente por familiares. Doutor, esse número que o senhor falou no início, de um aumento de 70% de registros, isso é muito grave, né? Sim, é um aumento significativo, e principalmente em razão da demanda, configurar que os idosos não têm condições de fazer essa denúncia normalmente. Boa parte das vezes são denúncias anônimas, são outros familiares, são vizinhos que testemunham essas agressões, esse tipo de comportamento inapropriado com os idosos, e têm aumentado o número de denúncias referentes a esses casos, nos quais essas pessoas realizam a denúncia de forma anônima. Agora, tem uns casos também como os idosos não estão indo mais para o forrozinho, para a festa, não estão mais circulando nos grupos de idosos, nos eventos sociais e nem tendo contato com os amigos. Pode ser que muitos desses casos de violência nem foram reportados ainda para a polícia, né? Sim, a gente considera essa subnotificação, principalmente como o autor do crime, em 80% dos casos, é familiar, muitas vezes o idoso prefere sofrer as consequências daquela violência ali, prefere perpetuar aquela violência do que ver o seu familiar respondendo criminalmente por esses fatos. Então, sempre é necessário que pessoas que observem que o comportamento desse idoso alterou, que esse idoso está mais triste, ou situações anormais, que escutem algum tipo de barulho, que faça denúncia. O combate à violência contra o idoso não é de responsabilidade apenas da polícia, dos órgãos públicos, é de toda a sociedade. Então, a gente faz esse apelo de conscientização de toda a população. Quem tiver ciência de qualquer situação inapropriada em relação ao idoso, que não seja omisso, que faça denúncia desses fatos. Como é que pode denunciar, doutor? Essa denúncia, a gente abriu diversos canais para facilitar que essa denúncia chegue até a delegacia. Ela pode ser feita de forma anônima, a pessoa não precisa se identificar. Pode ser feita através do telefone da delegacia 3201-1501. Pode ser por WhatsApp 98412-9767. Ou ainda pode ser por e-mail, delegacia.idoso.go.gov.br. Ou então pelo 197 também da Polícia Civil pode fazer a denúncia, né? Ou pelo 197 ou pelo Disque 100 também pode ser. Qualquer canal, a denúncia chega até a gente e a gente vai direcionar para a apuração. Obrigado. Obrigado.